O deputado Luiz Couto da Paraíba propôs projeto de lei que obriga os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, a oferecerem no próprio local de trabalho atividades de ginástica laboral aos seus servidores. A propositura poderá ser aprovada exclusivamente pela aceitação das comissões. Já foi examinada pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Trabalho de Administração e Serviço Público. Foi aprovada por essas comissões seguindo os pareceres dos deputados Adelmo Carneiro Leão de Minas Gerais, Gorete Pereira do Ceará, Flávia Moraes de Goiás, William Dib de São Paulo e Mara Gabrilli, também de São Paulo. Ainda terá que ser examinado pelas comissões de Esporte e de Constituição e Justiça e de Cidadania. A propositura invade a competência do Executivo por ser ato de gestão. O reglamento não pode ser da iniciativa do Legislativo. É inadequada por vício de iniciativa. Até a próxima.